Música Olá, boa tarde. Está começando mais um Plano de Jogo. Confira os destaques de hoje. Robson Conceição vence o francês e se torna o primeiro campeão olímpico do boxe no Brasil. A gaúcha Mayra Guiar é recebida com festa em Porto Alegre. A judóquia é a única mulher brasileira com duas medalhas olímpicas em esportes individuais. Jogos do Rio estimulam competições escolares em Novo Hamburgo. E começamos falando do boxe. O baiano Robson Conceição conquistou a primeira medalha de ouro do Brasil no boxe olímpico. Bom dia, galera. Eu sou o Robson Conceição, atual campeão olímpico do Brasil. Fato inédito, né, que eu venho trabalhando duro há anos, treinando muito forte, vários anos de dedicação, com a ajuda dos amigos da confederação que esteve sempre do meu lado me dando forças para eu continuar seguindo e lutando pelos meus sonhos. Me deu força para que eu continuasse treinando na Bahia, onde eu estava feliz, próximo da minha família. E esse foi o diferencial para que eu conseguisse conquistar essa tão sonhada medalha inédita para o Brasil de ouro nos Jogos Olímpicos. Parabéns, Robson. E a judoca Mayra Guiar teve direito a uma recepção de campeã na volta a Porto Alegre. A medalhista gaúcha desfilou em um carro aberto do Corpo de Bombeiros e a recepção incluiu passagens pelo Paço Municipal e Palácio Piratini. Teve gigante e teve baixinho. Afinal, que criança não quer ficar pertinho do seu ídolo? Quero ser que nem ela quando crescer. E seu ídolo for a Mayra Guiar, então nem se fala. Muito inspirador, porque ela conquistou muitas medalhas e conseguiu ser uma das melhores do mundo, então... Bronze nas Olimpíadas do Rio, a judoca foi recepcionada aos gritos no aeroporto Salgado Filho. É muito bom poder servir de inspiração para essas crianças. Quando eu era bem novinha também, tive muitos ídolos e me ajudaram muito. Se eu puder estar passando um pouquinho dessa energia, um pouquinho dessa esperança para as crianças também de acreditarem nos sonhos e realizarem, isso para mim também é muito gratificante. De lá, a atleta saiu em carreata até a prefeitura, onde ganhou das mãos o prefeito José Fortunati A Chave da Cidade. Mais uma conquista com sabor olímpico. Mas a emoção da campeã não parou por aí. Mayra também foi recebida no Palácio Piratini pelo governador em exercício, José Paulo Cairoli. Sabendo a importância do esporte e da educação, e o que isso representa no contexto da sociedade, no contexto social, que é uma defesa do que passou. E a Mayra merece mesmo toda essa festa. E depois, no ouro no boxe e também no judô, vamos conferir como está o quadro de medalhas até amanhã desta quarta-feira nos Jogos Olímpicos. Os Estados Unidos mantêm uma tranquila liderança no quadro de medalhas, com 84 no total até o momento. São 28 ouros, 28 pratas e 28 bronzes. Em segundo lugar, permanece a delegação do Reino Unido com 50 medalhas. São 19 ouros, 19 pratas e 12 bronzes. Na terceira colocação, vem a China, com 51 medalhas no total, uma a mais do que os britânicos, que estão na frente pelos dois ouros em vantagem. A China possui ainda 15 medalhas de prata e 19 de bronze. A Rússia está em quarto, com 12 ouros, 12 pratas e 14 bronzes. Em quinto, fica a Alemanha, com 11 ouros, 8 pratas e 7 bronzes. O Brasil aparece em 15º lugar, com 11 medalhas no total, sendo 13 de ouro, 4 de prata e 4 de bronze. E com as competições do Rio de Janeiro, é impossível não se deixar dominar pelo espírito olímpico. Em Novo Hamburgo, esse sentimento foi intensificado pelas Olimpíadas Escolares para Todos. Confira na reportagem da TV Fevale. Desde o dia 9 de abril, teve início as Olimpíadas Escolares para Todos. Organizados pelas Secretarias Municipais de Esporte, Lazer e Educação, o evento conta com 14 modalidades para serem disputadas e busca a integração das três redes de ensino municipal, estadual e particular. É muito importante a gente poder oportunizar que os alunos saiam das escolas, conheçam esses espaços da cidade que tem essa infraestrutura oficial para essa prática esportiva. Então, a gente procura diluir ao longo do ano, para que as escolas possam se organizar, possam preparar os alunos para que eles venham com conhecimento da modalidade, já com as habilidades, na medida do possível, trabalhadas na escola. E a Olimpíada também teve uma inovação. Para oportunizar ainda mais a participação de todos, foi criada a Bocha Adaptada. A Bocha Adaptada está sendo, então, o primeiro ano que ela ficou inserida nas Olimpíadas para Todos em Novo Hamburgo e vem com o objetivo de oportunizar todas as crianças com deficiência física a praticar uma atividade esportiva. As competições têm previsão para encerrar em novembro, mas até lá ainda há muita bola para jogar. Estou gostando de participar das Olimpíadas porque meus colegas, eles ficam torcendo para mim, eu fico torcendo para eles. Isso envolve muito espírito de amizade e é muito legal. E se você quiser mandar sugestões, vídeos ou algum recado para a gente, envia através do e-mail planodejogo.com.br. A gente já volta. Depois de 92 anos, o rugby voltou aos Jogos Olímpicos da Rio 2016. Só que desta vez esteve em disputa uma modalidade chamada de Rugby 7, com partidas mais velozes e dinâmicas. E para falar sobre o esporte e o desempenho do rugby brasileiro e também o gaúcho, recebemos aqui o Lucas Tony Azo, coordenador da Região Sul pela Confederação Brasileira de Rugby. Tudo bem, Lucas? Como é que tu vai? Tudo bem, Clarice. Tudo bem. O que representa esse retorno do rugby, né? A Olimpíada depois de 92 anos? Então, para a gente no Brasil está sendo maravilhoso. Participamos de todo um ciclo olímpico com um olhar pela World Rugby, que é a mantenedora mundial do esporte, com um aporte, um investimento muito forte para o desenvolvimento do esporte. Enfim, popularizou. É um trabalho de praticamente cinco anos, onde a Confederação Brasileira conseguiu se estruturar, se organizar, a ponto de poder desenvolver seleções que apresentassem alguma qualidade nos Jogos Olímpicos, né? Sim. E como é que tu avalia o desempenho do rugby do Brasil na Rio 2016? Já concluíram-se todas as etapas, né? O rugby não está mais na disputa, mas como é que tu avalia o desempenho do nosso rugby? Então, faço parte da Confederação, né? Na área de desenvolvimento e para nós foi gratificante ver a participação tanto da seleção feminina quanto da masculina. na feminina, mesmo tendo um nono lugar nas Olimpíadas, foi um resultado bastante expressivo e principalmente pelo fato de ela participar hoje das etapas do Mundial Feminino, né? Agora podendo participar como uma equipe fixa. Então, ela vai participar das seis etapas do Mundial a partir do ano que vem e isso é de um valor muito grande para o desenvolvimento delas. Nós estávamos há pouco vendo aqui na tela alguns ógobos, né? Do rugby aqui no Rio Grande do Sul. Vamos falar um pouquinho de como é que está o esporte aqui no Rio Grande do Sul, tanto feminino como masculino. Fala um pouco como é que está o desenvolvimento. O rugby no Rio Grande do Sul, ele tem 15 anos já, né? Sendo o clube pioneiro Chahua de Porto Alegre. A gente hoje contempla praticamente todas as categorias, né? Desde o desenvolvimento juvenil até equipes adultas, sejam elas de desenvolvimento ou de um determinado rendimento, né? A gente tem então categorias de menores de 16 e menores de 19 para o NEP masculino. Temos o adulto também, né? Temos os adultos no feminino e também alguns festivais para incentivar o desenvolvimento juvenil da categoria também, né? O rugby tem se tornado um esporte popular, né? A gente percebe isso. Vocês têm um projeto voltado para as escolas que é para tornar esse esporte ainda mais popular e quem sabe, né? Ter mais estrutura, mais incentivo. Fala um pouco desse projeto. Correto. A gente já vem, alguns municípios já vêm trabalhando com o desenvolvimento do rugby dentro da escola, né? Onde a gente desenvolve o professor, faz uma formação com os professores para que eles possam, dentro da disciplina de educação física na escola, ministrar aulas de rugby. Um rugby sem contato, uma disciplina introdutória da modalidade, né? E que nos ajuda a aumentar a base de praticantes e também potencializar a captação e retenção de alguns talentos, né? Então, já fazem cinco anos que a gente vem desenvolvendo esse projeto no Estado, sendo que temos em torno hoje de 15 municípios aplicando com uma atividade estadual no final do ano. Ah, bem legal. Bastante municípios envolvidos, bastante pessoas interessadas na atividade. Bastante, bastante. O pessoal está bastante engajado, bastante engajado. Que legal. Eu conversei com o Lucas, que é o Lucas, desculpa, Tony Azo, coordenador da região sul pela Confederação Brasileira de Rugby. Um prazer te receber aqui. A gente que agradece. Muito obrigado. Eu que agradeço. E vamos encerrar o plano de jogo com imagens da partida comemorativa dos 10 anos do título da Libertadores. O jogo foi realizado ontem à noite no Estádio Beira Rio e reuniu um time formado pelos campeões da América e outro com grandes nomes da história do clube. Nós ficamos por aqui. Vem aí o Estação Cultura. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.